Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros e a gente vai conversar sobre o filme que no original chama Aquelarre e no Brasil colocaram como Silenciadas. É um filme falado em basco, na verdade, que se passa no país basco, é um filme espanhol, na verdade, com dupla produção. Está disponível no Netflix, ele está em um dos mais assistidos e foi uma grata surpresa. Eu já amo cinema espanhol, como vocês sabem, aqui na playlist tem segla, né? Depois dos Estados Unidos, acho que o que eu mais já falei é o cinema espanhol, nem o turco conseguiu ganhar ainda. E a gente vai comentar então aqui com spoiler sobre esse filme, que tem tudo a ver com esse mês de março, que é o mês da mulher sim, porque infelizmente a gente ainda continua tendo que provar que nós somos iguais aos homens, que não tem essa diferença e tal, blá blá blá. Enfim, bom, vamos falar então sobre esse filme incrível, que é o Silenciadas. Pesquisando, eu vi que mais de 100 mil mulheres foram queimadas, né? Vivas, como praticantes de bruxaria, acusadas de bruxaria, né? No país, na Espanha, no total, né? Na época da Inquisição e tudo. O primeiro filme que eu lembro que eu vi, eu era ou adolescente ou criança, por aí, foi As Bruxas de Salen, se não me engano tinha a Demi Moore também, e era um filme muito forte, onde mostrava essas coisas, mulheres sendo queimadas e tal, mas, e sendo acusadas de bruxa. Nesse filme, a gente já vai começar aí no ano de 1609, ele tem direção e roteiro do Pablo Agüero, e a gente vai se espantar aí com algumas coisas que vão acontecer pelo caminho. Primeiro, a gente vai conhecer umas moças que são amigas, né? Seis amigas, na verdade, e elas têm, elas são tecelãs, muitas moram com a avó e tal, nem todas têm pai e mãe, né? Já faleceram, enfim, e elas, um belo dia, né? Ou não, na verdade, elas vão até o meio do bosque pra dançarem, né? Pra fazerem uma dança ali em frente à lua e tal. A dança, antigamente, ela era considerada uma coisa do demônio, de Lúcife. Eu até pesquei aqui uma frase que eles falam, não há nada mais perigoso do que uma mulher que dance. Gente, se ele ver a Anitta, então ele vai morrer, né? Já tá morto e, enfim, e cremado. E elas dançam. E aí acontece de falarem pra eles, né, que elas fazem isso, na verdade, entregarem elas de que elas fazem isso, de que elas são bruxas porque elas dançam. Sempre tem aquela pessoa invejosa, que não gosta e tal, e faz aquela fofoquinha do mal. Bom, e aí a gente vai conhecer o papel que dá muita raiva, que é do meretíssimo Rostegui. Ele tá no papel, gente, daquele ator que ele é alemão e espanhol, o Alex Brando Mu, acho que é assim que fala o nome dele. Ele fez O Silêncio da Cidade Branca, que eu não gosto muito do filme, mas o papel dele é bem interessante. E fez O Médico Alemão, ele faz o papel do... do Mengef, gente, olha como a minha mente tá ruindo. Do Médico Alemão, do Joseph Mengele. Pronto, foi. E é muito interessante esse filme, é um filme argentino, eu sempre indico, eu ainda não falei aqui no canal, mas acho que tem lá no blog. Bom, enfim, acompanhado do conselheiro Salazar, que é o papel do Daniel Funego, e o padre Cristóbal, que é ali do local, eles vão abrir então ali esse inquérito, né, pra saber se elas de fato são bruxas. Eles vão pegá-las, vão prendê-las e vão acusá-las de bruxaria, que elas dançaram, que Lúcifer entrou nelas, que quem é que tá enfeitiçando, um monte de coisa. Eles não aceitam que elas falem o basco, que é a língua delas, elas têm que falar espanhol, então essa já é a primeira coisa, né, que a gente fica, meu Deus do céu, como é que vão falar a língua delas e tal. E depois, assusta também o jeito como elas são tratadas. Tem cenas, gente, muito, muito fortes. Eles vão pegá-las, eles vão despilas, eles vão raspar todas as partes delas que tem pelo, porque aquilo é indecente. Eu acho que é uma boa hora pra se dizer, num filme desse, o quanto o homem, por maior poder que tenha, ele acha que o poder dele, como é que uma mulher pode dizer não? Eu acho que isso é muito claro no filme. Como que eu tenho poder, eu sou poderoso, e eu desejo aquela mulher, isso até hoje, e essa mulher tem coragem de me dizer não, se eu posso tudo, né, então eu posso ter aquela mulher. E é bem visível o quanto aquele homem, o Meritíssimo, ele se encanta pela Ana, né, é a Ana isso, que é a Maia Aberasturi, que até ganhou um prêmio por esse filme, gente, ela tá sensacional, ela é o grande destaque do filme, apesar das meninas estarem super bem, ela tem mais as outras amigas, né, que é a Catalina, Maria, Maider, Olaia e Onenka, acho que é isso. E todas elas estão assustadas com tudo aquilo, mas ela percebe que elas vão morrer. De qualquer forma, eles precisam ali de um bode expiatório pra fazer o que eles querem, então eles vão embora pra outra cidade. Então, ela tenta manipular ali ele de alguma forma, que primeiro ela salve aquelas amigas dela, dizendo que ele quer ouvir. Que ela é uma bruxa e que ela enfeite suas amigas dela e que as amigas dela não tem culpa. Depois ela tenta adiar, porque ela acredita que os marinheiros, né, os pescadores vão ajudá-la a se libertar daquilo, porque eles já mataram algumas pessoas uma época atrás pra defender outra ou outra questão. Então ela faz tudo isso, ela consegue com que a cabeça dela não seja raspada, como as duas primeiras amigas foram, totalmente depiladas, raspadas e maltratadas. Eles furavam elas pra saber se alguma daquelas partes fazia com que elas confessassem e o demônio saísse de dentro delas. É surreal como o padre que trabalha no local, que deveria defendê-las, ele é uma pessoa totalmente fraca, totalmente insana, que usa da fé pra diminuir as mulheres e achar que elas não têm poder de nada e que se elas dançam é somente para atrair os homens e elas estão possuídas. Então, tem várias coisas nesse filme que chamam a atenção até os dias de hoje. Quando mulheres estão à frente, assusta os homens. Então, como assim elas podem dançar e a gente ficar parado vendo e aquilo não é uma coisa do demônio? Então, seus cabelos têm que ser escondidos. Eu vou até fazer aqui, mas eu vou comparar com a religião ainda, com os muçulmanos que escondem o cabelo da mulher. Enfim, eu respeito todas as culturas, mas é uma cultura que puxa muito para essa parte ainda, bem lá de trás, onde mostrar o cabelo é somente para o marido, onde mostrar algumas partes do corpo, o braço não é permitido. Então, e os homens podem. Porque ainda se os dois se cobrissem, mas não, os homens têm os direitos que as mulheres não têm. As mulheres são sempre as mulheres que são pecaminosas e os homens não. Então, esse filme é extremamente interessante. A partir do momento que a gente para para pensar o quanto eles estão enfeitiçados pelas mulheres, eles são os pobres coitados, né? Nossa, ele chega a sentir ali uma excitação quando ele vê a moça nua, que ele que bota a moça nua, enquanto uma senhora lá está limpando. E a senhora tenta dizer a ela que o que está enfeitiçando eles é a beleza dela e a juventude dela, né? A juventude está na beleza e ela já foi um dia assim. Então, hoje ela aprendeu que com a velhice ela se cobre toda para que não atisse os homens, não faça com que eles tenham raiva e inventem coisas sobre ela. Enfim, é um filme forte. É um filme que não tem um final que a gente vai esperar, mas é um final totalmente plausível. Amei as atuações, as cenas onde elas vão fazer o tal do Sabá e tudo. É sensacional. Eu gostei muito, gente. É um filme para parar para pensar, um filme que nós mulheres vamos reconhecer e entender tudo o que foi passado antigamente para a gente chegar onde a gente chegou. Sabe? Então, toda vez que eu vejo uma mulher falando que é contra o feminismo, eu tenho vontade de, nossa, de bater na cara e falar, querida, acorda, né? Não vou fazer isso, lógico, eu não sou contra a violência, mas, sabe, dá uma sacudida e fala, querida, sabe? Eu sei que existem vários feminismos radicais e tudo, e eu não sou a favor, eu não sou contra homem. Pelo contrário, amo meu pai, amo meu irmão, meu marido, mas, porém, tentando, todavia, a gente teve que lutar muito para ter esse direito de hoje eu estar falando para vocês, de eu sair de casa para trabalhar, de eu poder estudar, de eu ter o direito de ser mãe ou não. Então, tudo isso, alguém lutou lá atrás, de eu ter direito a votar. Então, é muito importante, né? Não é à toa, o Dia da Mulher é uma luta sempre, não é um momento de parabéns, é um momento de conquistas, de seguir lutando pelo que a gente acredita. Enfim, também tem uma frase aqui que eu separei que é castigo é bom para controlar os vícios. Então, assim, tem várias frases que pegam no filme que são, nossa, que dão um arrepio. Bom, eu vou super indicar para vocês, minha nota é de que ele é excelente, assistam e depois vem me contar, mas já aviso, por favor, que tem cenas muito fortes. Se você é delicado, frágil, né? Há cenas onde tem, enfim, né? Tortura mesmo, então não assistam. Mas fica aí o aviso. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.